O número de famílias com dívidas voltou a aumentar e no mês de julho alcançou a marca de 57% da população brasileira com algum tipo de inadimplência, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Cartão de crédito, contas de telefone e até a mensalidade da escola ou da faculdade não escapam de atrasos. No caso da Isabela, a dívida chegou a mais de 4 mil reais, valor que ela só conseguiu quitar no mutirão de conciliação de processos relacionados a escolas particulares. No mutirão a gente consegue resolver isso de uma forma única e uma forma onde você fica mais próxima da outra parte e é um jeito mais fácil de estar resolvendo, na verdade. Você sai daqui agora sem dor de cabeça? Sem dor de cabeça. A gente sempre tenta resolver a demanda de uma forma melhor para as duas partes. Normalmente a instituição de ensino faz algum tipo de proposta e se a pessoa não tiver condições, faz uma contraproposta até a gente chegar a um acerto que fique bom para os dois. O judiciário encerrou o mutirão escolar com acordo em 80% dos processos analisados. Para as instituições de ensino, um negócio que movimentou 808 mil reais. Há uma proximidade entre as partes dos advogados e o poder judiciário e mais uma oportunidade de se estar negociando e estar fechando um acordo e encerrando um processo judicial. A realização de mutirões é mais uma frente de trabalho do Bienio 2012 e 2013. E a próxima ação é o mutirão do segundo juizado especial civil adjunto de Vila Velha, que acontece até o dia 31 de agosto no Fórum da Prainha.